Aplausos 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 Ai, com o seu rã, ai, com o seu rão e o meu almeio Ai, ó pedras, ai, ó pedras, vou ser bonita Ai, só do meu, ai, só do eu, sei o que eu tenho Ai, dizem mal, ai, dizem mal dos caçadores Ai, por dar cança, por dar cança aos verdais Ai, os teus olhos, os teus olhos, ó corinta Ainda matam, ainda matam muito mais Por venham fitas, venham fitas, venham renda Ai, com o seu rã, ai, com o seu rão e o meu almeio Ai, ó pedras, ai, ó pedras, vou ser bonita Ai, só do meu, ai, só do eu, sei o que eu tenho Música Ou venham fitas, venham fitas, venham renda Ai, com o seu rã, ai, com o seu rão e o meu almeio Ai, ó pedras, ai, ó pedras, vou ser bonita Ai, só do eu, ai, só do eu, sei o que eu tenho Música Pusca tarde de silvore a criança.